A Mauri, estamos aqui com a família franqueada das Óticas Diniz. Esse grupo, a família Matos, o Anderson Matos, a Kátia, sua esposa e sua filha Laís, estão no grupo apenas um ano. Então sejam bem-vindos, já que eu já estou há tanto tempo no grupo Diniz. Sejam bem-vindos. Obrigada, muito obrigada. E essa é a segunda loja, né? É a segunda loja, nós temos uma unidade na Avenida Voluntários da Pátria, 2292, e agora estamos aí desbravando os jardins, trazendo a marca Óticas Diniz Prime para reforçar mais uma marca aí das Óticas Diniz. Essa loja veio para impactar São Paulo. Como que surgiu essa oportunidade para você entrar no grupo das Óticas Diniz? Fiz o gerenciamento de uma loja em São José dos Campos, duas lojas lá. Conheci a supervisora Ana Paula, que nos direcionou, encaminhou, junto com o seu Arione Diniz e o Vidal, para entrarmos no grupo. Aí em uma conversa, eles acabaram acertando e conhecemos a loja da Voluntários. E o curioso é que, na verdade, o Anderson e a Kátia não tinham nada a ver com o negócio de Ótica. Foi a Laís que plantou a sementinha, né Anderson? Verdade. Eu participei num segmento automotivo durante 23 anos, né, na área de venda de pneus, uma outra coisa que não tem nada a ver com o segmento óptico. E realmente foi apaixonante. Depois que nós viemos para o grupo, fizemos parte dessa grande família e tem sido uma grande bênção para nós participar desse grupo.